Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais um bate-papo de domingo. E hoje vamos debater, vamos conversar um pouco sobre um assunto que me incomoda já há um bom tempo. Será que a idade do aluno, vamos pensar assim, um aluno de ensino médio, um adolescente ali com seus 15 anos, 16, às vezes até mesmo 14, será que a idade dele influencia naquilo que deve ser ensinado ou na forma como o professor deve abordar um determinado assunto? Talvez você não concorde comigo, mas resolvi gravar um vídeo sobre esse assunto. Olá pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você dedicar alguns minutos do seu tempo de vida para assistir alguns vídeos meus, enfim, para ouvir o que eu tenho a falar. Antes de falar sobre o assunto propriamente dito, deixa eu dar dois avisos a vocês. O primeiro é que já está publicado o curso Tudo Sobre Química Analítica. Na verdade, ele ainda não é tudo, ele não está em sua versão completa, então o valor dele está reduzido, ainda está em um valor promocional, mas dê uma olhada lá no Universidade da Química, lá no site, e veja a relação de temas. Mas caso já tenha algum tema contemplado nele, que é do seu interesse, então fique à vontade para assiná-lo, aproveitando o valor reduzido. E além disso, já tem uns três meses que eu fiz algumas promoções para assinatura semestral, assinatura anual e a possibilidade de assinatura full, trimestral, semestral e anual. Então, esse conjunto de promoções vai finalizar agora no mês de junho. Então, até o dia 30 de junho, nós teremos essas promoções lá na plataforma, e depois disso, enfim, a promoção vai acabar. A priori, elas foram criadas para durarem apenas um mês, bom, já tem levado aproximadamente três meses. Bom, dado então esses avisos, vamos para o tema. É muito comum eu esbarrar, às vezes, com esse questionamento, que o aluno de ensino médio não tem maturidade suficiente para aprender um determinado assunto. Geralmente, é quando a gente fala de modelos atômicos, e entra ali um pouco no modelo quântico. Mais recentemente, eu gravei um vídeo aqui falando sobre alguns problemas envolvendo a ligação da ativa, e eu falei que esses problemas estavam relacionados à forma como nós ensinamos estrutura de Lewis, e alguns questionaram, falaram, olha, essa forma de estrutura de Lewis, contando os elétrons e tal, que seria o método, vamos colocar como original, talvez fosse muito pesado para alunos do ensino médio. Ao longo de toda a minha vida como professor, eu sempre ouvia esses questionamentos por parte de alguns colegas. Mas, no geral, eu discordo muito disso, assim, discordo de verdade. Eu acho que a idade ali, 14, 14 nem tanto, mas 15 anos, 16 anos, não deve ser um limitador para aquilo que nós temos que ensinar, em hipótese nenhuma. Eu acho que existem muitos fatores, principalmente fatores socioeconômicos, que interferem, sim, na capacidade de aprendizado do aluno. O aluno que tem que trabalhar, por exemplo, nessa idade, quando ele deveria estar na escola, é um aluno que vai ter ali algumas dificuldades. Muitos são guerreiros demais, que superam essas dificuldades, trabalham, estudam, às vezes são os melhores alunos da sala. Mas não tem como a gente negar que um aluno que tem que trabalhar nessa idade, tem que, é fundamental que ele trabalhe para levar o sustento para casa, ele está numa situação bem difícil. Na minha época de aluno de ensino médio, eu tinha um colega que, enfim, todo mundo chamava ele de topeira, eu acho que ninguém sabe o nome dele, na verdade, o topeira, enfim, ele era um aluno que era diferente dos demais, o rendimento dele era muito baixo ou bem mediano, mas ele trabalhava a tarde toda. A gente estudava de manhã e ele ficava a tarde toda vendendo cuscuz, doce, Coca-Cola, sendo que os doces que ele vendia, ele fazia. Então, ele normalmente ficava à noite, avançando pela madrugada, fazendo esses doces. Como a gente estudava de manhã, ou ele não ia para a aula, ou chegava atrasado, e à tarde ele ficava vendendo. Então, assim, um cara numa situação dessas, tem uma série de problemas associados ao que ele consegue aprender, mas não por conta da idade, eu vejo pelo menos dessa maneira. Mas sim, porque ele tem que trabalhar. Eu tenho alguns alunos que têm uma condição financeira muito difícil. Alguns deles não têm praticamente o que comer. Muitos têm problemas de acesso à comida. Às vezes, dentro de casa, é uma refeição apenas para cada membro. De repente, uma segunda refeição torna-se algo mais pesado para eles. Outros moram em comunidades, em favelas, e às vezes tem que faltar aula porque está tendo tiroteio lá na região onde ele mora. É um tipo de coisa que eu nunca passei. Não passo, espero não passar. Muitos de vocês talvez não passem por isso, mas eu tenho alunos que passam sim. Tudo isso dificulta. Tudo isso faz com que aquela aula mais pesada, aquela aula mais aprofundada, fique mais difícil de ser absorvida. Mas eu não considero que a idade seja um fator determinante. Só para deixar claro, isso é a minha opinião pessoal. Não estou me baseando no estudo A ou no estudo B, ou no estudo estatístico. Eu acho que os alunos de 15 anos, 16, eles têm uma capacidade intelectual pela idade deles que não é limitante. Para ensinar, por exemplo, estrutura de Lewis, contando os elétrons, ali a soma. Eu estou ensinando ali o aluno a contar 1, mais 2, mais 3, enfim. Fazer ali a soma dos elétrons e depois subtrair. Pode ser chato? Bom, pode ser chato, mas eu acho que chatice não é exatamente um fator determinante se a gente vai ensinar algo ou não ensinar. Ou se o aluno, de repente, não gosta de aprender daquela forma. Bom, paciência, né? A gente não tem que ensinar apenas o que o aluno gosta. Na verdade, entra nesse contexto a figura do professor. É o professor que é a figura fundamental capaz de transformar um assunto denso, difícil, complexo, em algo mais fácil, pelo menos mais fácil de ser aprendido. Então, eu não considero, de novo, que a idade seja um fator preponderante ali para o aluno aprender. Obviamente, a gente não vai falar uma coisa muito complexa para um aluno que tenha 6 anos de idade, para que tenha, sei lá, 10 anos de idade. Mas, se ele tem 15, se o assunto é complexo quando ele tem 15, vai ser complexo quando ele tiver 20. Vai ser complexo quando ele tiver 25. O modelo quântico, no geral, é um assunto complexo para a pessoa que tem 50 anos, para a pessoa que tem 40. Ah, tem muita abstração. Então, eu acho que essa parte mais abstrata, ela é até mais fácil de ser ensinada para alguém de 15, 16 anos, que tem uma imaginação muito fértil. Principalmente hoje, dependendo do que ele tiver acesso, daquilo que ele lê, daquilo que ele vê na TV, da série que ele assiste na TV. Não na TV, né? Na internet. Mas, enfim, dependendo daquilo que o aluno consome, essa abstração torna-se muito mais fácil. Quando ele ainda é um adolescente, ali, de 15, 16 anos, do que quando ele já é um adulto, lá, com seus 25, 30 anos. De novo, é a minha opinião. Eu não acho, por exemplo, lá no Instituto, para o curso técnico em Química, a gente ensina orbital molecular. Orbital molecular de moléculas diatômicas, homonucleadas, heteronucleadas. Isso para alunos de 15 anos, 16, dependendo ali do período. Eu não acho que ensinar orbitais moleculares, para essas moléculas simples, seja algo complicado para um aluno que tenha 15 anos. De novo, até porque tem um professor lá ensinando, tem um professor lá orientando. Eu até acho legal a oportunidade que eles têm de aprender uma coisa que não é vista no ensino médio tradicional. Eu posso até questionar se isso é útil ou não para um curso técnico em Química. A gente pode até discutir um pouco sobre isso. Agora, achar que é complicado, que é pesado, porque ele tem 15 anos, eu não considero isso uma justificativa adequada. Eu tenho muito medo, eu nunca quis seguir essa linha, de ensinar apenas as coisas na média. Sabe, olha, para isso daqui, isso daqui é suficiente, para esse curso isso é suficiente. Eu não posso me aprofundar um pouco mais, para aqui já está bom. Eu nunca quis seguir essa linha. Eu acho muito ruim querer ensinar apenas as coisas na média. Porque na média nós estamos formando pessoas medíocres. Medíocres no sentido de ficar apenas na média. Pelo contrário, se a gente tem tempo, se nós temos essa oportunidade, por que não oferecer o melhor aos nossos alunos? Ah, como vai ser a cobrança? Como vai ser a avaliação? Aí é outra coisa, aí você discute lá com os seus alunos. Eu não estou falando de cobrar de uma maneira pesada apenas para encher o saco do aluno. Não, pelo contrário. Para dar a ele a oportunidade de aprender mais. Dar a ele a autonomia. Mostrar para ele que as coisas não ficam dentro de uma caixinha. E que tudo tem uma linearidade de pensamento. Não, o mundo é muito mais amplo do que isso. Ensinar o aluno a pensar fora da caixa. Se envolve mostrar para ele outras teorias, aprofundar em um determinado assunto. Então, assim, o pecar por ensinar a mais, eu acho completamente perdoável. Eu fico muito incomodado quando eu tenho que ensinar a menos. Quando, sei lá, tem muito feriado em um determinado período. Quando eu não consigo dar aula da forma adequada. Quando, sei lá, tem uma enchente. Lá perto do instituto eu acabo não conseguindo dar aula. E com isso, o que eu ensino acaba ficando muito mais resumido. Acaba ficando muito mais próximo dessa média. E isso me incomoda muito. Agora, se eu tenho a oportunidade de oferecer mais aos meus alunos. Bom, eles podem até não me agradecer agora. Acho que nesse momento, talvez, eles podem até ficar de saco cheio. Enfim, achar que não é necessário. Mas eu tenho certeza que no futuro, se eles seguirem a área de química. Eles vão me agradecer. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que o professor é que dá o tom. Ele tem a capacidade, ele tem, ou pelo menos deveria ter a habilidade, de simplificar um assunto mais complexo. A estrutura de Lewis, como foi o caso que eu citei. Aquela estrutura de Lewis de contar os elétrons. Dá mais trabalho para o aluno? Dá. É mais chato? É mais chato. Mas talvez você esteja ensinando de uma forma mais adequada. E eu não acho que 15 ou 16 anos seja um empecilho para ele somar ou subtrair. Aliás, isso também é um problema. Às vezes o aluno realmente não sabe somar, ele não sabe subtrair, ele não sabe dividir. Mas isso não é um problema da idade. Isso é um problema de ter tido um ensino fundamental ruim, de ter tido uma base adequada. Então, eu acho que existem inúmeros problemas para dificultar um ensinamento mais aprofundado. Mas a idade por si só, apenas o critério idade, eu acho que esse não é um problema. De novo, essa é a minha opinião. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião. Bom, eu sei que muitos dos que me acompanham aqui são professores, entendem as dificuldades de se ensinar um determinado assunto ou outro assunto, mas qual é a sua opinião a esse respeito? Você acha que, de fato, a idade é um fator limitante? Deixe aqui nos comentários, claro, né? A idade é fator limitante dentro desse contexto. Estou falando de 15, 16 anos, não estou falando de um aluno de 9 anos ou 10 anos. Mas creio que isso tenha ficado bem claro. Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião a esse respeito. Eu vou gostar muito de ler. Se vocês acham que vale a pena compartilhar esse vídeo com um colega seu, professor, com alguém que você acha que esse vídeo possa ser interessante, então, por favor, compartilhe, dê o seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no Universidade de Arquímica. Estamos chegando a 85 mil inscritos. Então, conto muito com o seu apoio. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.